Última gravação do ano e a gente tá com toda a equipe aqui da clínica odontológica do Zambon com a esposa que faz o maior sucesso juntamente com o Renato e toda a equipe Desculpa seu nome, hein Fabiana? E a Mindy Gente, eles estão aqui o ano todo te atendendo da melhor forma trazendo qualidade de vida, porque saúde bucal é qualidade de vida e por isso a gente só tem a agradecer o trabalho de vocês, né? Com certeza, Graciana. Hoje é um dia muito especial pra nós aqui no consultório onde a gente recebe você, sua equipe gravamos o ano todo levando temas muito interessantes pros nossos clientes muito importantes e temas que abordaram aí a saúde de uma forma geral, não foi só a saúde bucal e fazendo um levantamento, uma retrospectiva do ano de 2022 o ano que nós saímos da pandemia e começamos uma vida nova uma coisa que até então nós não estávamos acostumados dentro do consultório e eu, a doutora Daniela, juntamente com nossos auxiliares, nossa equipe nós conseguimos dar ao paciente a melhor qualidade do tratamento frente à nossa ideologia de trabalho que a gente tem que é aquela ideologia da odontologia humanizada do melhor trabalho possível e como sempre, nossos clientes nos prestigiaram continuam nos prestigiando e nós fizemos de tudo, né? não medimos esforços pra que tudo desse certo estamos às vésperas aí agora do Réveillon tivemos a conclusão da maioria dos nossos casos realmente foi um ano de muito sucesso pra nós e a gente quer, nesse sentido, agradecer ao cliente por toda a confiança que teve pela paciência também que teve com a gente e a gente quer reassumir esse compromisso de estar atendendo cada vez melhor o nosso cliente a gente quer devolver pro cliente, não só o sorriso, a gente quer devolver a autoestima a gente quer devolver ao cliente a saúde de uma forma geral então, muito obrigado pela parceria do ano de 2022 que 2023 seja um ano de muita luz pra todo mundo temos aí novos governantes temos aí uma diminuição significativa da pandemia embora a gente pede aos pacientes que redobrem os cuidados porque nós estamos numa área de saúde e a área da saúde é uma área muito engajada muito importante pra vida das pessoas então, resumindo, nós como profissionais de saúde como profissionais da odontologia a gente tá aqui agora pra fazer esse agradecimento formal a todos agradecer a você e poder contar com a confiança de vocês no ano de 2023 todos os clientes sempre foram muito bem-vindos continuarão a ser e nós não mediremos nunca esforços pra atender da melhor forma todos os nossos clientes olha que bacana, eu em nome do Shop Mix toda a equipe quero agradecer essa parceria de vocês a doutora Daniela, a sua que estão com a gente realmente o ano todo trazendo informação de qualidade que é o que buscam aí nossos telespectadores durante o ano todo e eu falo que a gente sempre tenta buscar o que é de melhor no mercado pra trazer pra vocês porque vocês merecem e é claro que a Clínica Zambon não poderia estar de fora porque toda semana ele tá trazendo informação pra gente ter qualidade de vida pra gente ter saúde que a gente sabe que isso é um dos fatores mais importantes e é o que nós desejamos a vocês e toda a sua equipe muita saúde, muita força e fé pro ano que vem, né? é isso mesmo muito obrigado um excelente 2023, né? e um feliz ano novo pra todo mundo gente, um abraço e de coração nossa equipe agradece e a gente reitera a importância do paciente porque sem os pacientes nós não conseguiríamos fazer nada com certeza bom, boas peças pra vocês e até 2023 até mais feliz ano novo feliz ano novo